Música Fala galera, a gente Blur na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem, estamos começando mais um episódio da Jornada Rússia E se vocês perderam os episódios anteriores, recomendo fortemente que vocês vão lá e assistam ele antes ou depois Até porque foi naquele episódio, e no episódio antes daquele que eu provoquei todos os zumbis daquele aeroporto pra eles me atacarem E agora eu já vou direto tá entregando essa missão, finalmente deu certo, não bota o pé Outra coisa também, antes que eu me esqueça né, eu sempre me esqueço Galera, se vocês estão curtindo essa jornada aqui, bora apoiar com seu like, é muito importante, ajuda pra caramba Ainda mais que o YouTube é meio bugado, então se vocês puderem já vai deixando aquele like aí É, nós estamos juntos, olha só o que eu fiz ali embaixo Caraca hein, melhor estratégia de todos, vai falar que não Espero que não esteja muito alto esse helicóptero O que que eu, agora ficou fácil né Eita maluco, tive uma ideia E agora, faço ou não faço, não tenho dúvida, meu Deus, vou ou não vou, não eu vou Pera aí, não vou Eu vou cair com esse helicóptero aqui, eu vou pra minha casa Tem um negócio que eu quero fazer na minha casa antes de ir pra lá Essa é aquela parte triste que você lembrou que esqueceu de abastecer o helicóptero Acontece, com todo mundo Eu acho Eita, aqui tá doido o negócio Caraca, o que que eu faço? Tá caindo minha gente, meu Deus do céu Ai, ai, ai Só chora só né Ah Não, não Tanto lugar pra cair, ele vai enroscar logo no poste Tá de zoa com a minha cara Ah não, meus coisos tá tudo aqui no guarda-roupa Caraca, só acho que eu trouxe um macaco Meu Deus, não acredito que eu fiz isso Vai, desveira Nossa senhora que eu tô com o flight ativado Será que vai bater? Vai de cabeça, de cabeça Ola Caraca Ai, eu não sou muito bom Sou quase que um jogador profissional Deixa eu só ver A gente tem combustível aqui Os dois galões estão com combustível E ainda me... Deixa isso acontecer Não acredito Pera aí Calma aí Eita, me solta bicho Eu vou abastecer tudo, no máximo Aproveitar que eu tô aqui perto Porque a gente já tem uma viagem longa Na sequência Ok, tô aqui no meio da cidade Eita Aí o primeiro zumbi que vem me atacar É esse maluco aqui Tchau amigo Eu vim aqui Esvaziar um pouco o meu inventário Porque se eu achar um galão de gasolina Eu quero pegar Caraca, olha só Parece que é o meu dia de sorte, não é mesmo? Sorte que eu esvaziei o inventário Morre aí Deixa eu pegar o químico Que também é muito importante Vai ajudar pra caramba Vai fazer falta Que eu tenho certeza Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não, esse aqui não tem sentido a gente pegar Macaco, não Macacos me mordam Pior, né Acho que eu vou pegar essas coisas Não, depois eu dou um jeito Porque eu tô sem metal scraps Daí iria ajudar pra caramba Tá, tem um monte de alimento ali Eu já vou pegar Só vou dar uma olhada Uh, caraca, mais um químico E aqui Nada Duas lanternas Só que não vai me ajudar em nada É, deixa eu ver 100% Não Recuso Opa, 81% Já que a minha forma tá um pouco baixa, né Pode ser que ajude de alguma maneira Milagre achar mais coisas líquidas do que Comida normal Vai entender Mas esse milho aqui tá 100% mesmo Eu não planto milho E vamos abastecer os galones Tudo abastecido Vamos voltar pro nosso veículo E aqui já era Vamos lá Tchau, amigo Aí, agora é só ir pra casa Uh, chegamos Cuidado sempre onde vocês vão pausar o helicóptero de vocês Fica a dica Uma periga esse negócio Ok, dei uma liberada aqui no inventário E eu peguei somente a vara de pesca, né Porque vai que surgiu alguma chance da gente pescar Tem uma missão que a gente precisa fazer Que é relacionado a isso Agora vamos para o Liberator Eu sempre esqueço o nome daquele lugar É, eu acho que ele não tá tão longe não, né Plato do mar Então, bora Oxe, eu nunca reparei aquelas coisas ali no fundo da água Caraca Acho que era muito brilho, sei lá Reflexo Que eu reduzi um pouco Chegando, cara Vamos que vamos Falta pouco Aê Chegamos com sucesso Nossa senhora Qualquer dia eu vou jogar esse helicóptero dentro da água Por causa desses bugs E aí, cara Pra quem que eu entregue esse negócio aqui Quem que é o responsável pelo combustível Eu não lembro quem que me pediu isso daqui Faz tanto tempo O que vocês estão fazendo aí Não Aqui tá de boa Lieutenant Oswald É, tá O cara tá lá em cima Vamos subir É você, cara? Tô aqui com a missão É você mesmo? Tá, eu tô com coisa aqui que você pediu lá Acho que é combustível Bom trabalho Eita, parece que tem outro lugar pra mim Ok, eu vou dar uma olhada Ah não Ele quer que eu limpo Nossa, eu tenho que limpar Limpar? Olha, eu tenho que limpar outro local Com o World Beacon Tanque A fábrica de tanque Nossa, mas você tá de mancada comigo Você quer me ver morto, né? Fique seguro Fique seguro Minha mão no jacara Sorte que eu não tenho como eu fazer isso É, oi amigo, tudo bem? Tá Violência essa, meu Deus Tá, triste realidade, né? Agora a gente vai ter que usar o World Beacon Mais outro local Aqui, ó Mass Production Ah, meu Deus do céu Pra que isso, cara? Uma violência Ah, e eu esqueci Eu tenho que falar com o Capitão Pra ver se mudou alguma coisa Se eu ganho alguma coisa, né? Tá Roupit aqui tá normal Deixa eu ver E aí, Capitão, tudo certo? O que que eu sou agora? Eu sou azarado, eu sei Xerife, 110 Não era pra ter atualizado, senão? Deixa eu ver É Sei lá Mas Já que eu estou aqui Ih, já vai anoitecer Eu tenho que ser rápido Não tenho tempo Pulei pela janela Olha, não quebrei a perna, milagre Eu vou aqui com esse pirata Amigo Só que não E Eu sei que tem uma skill aqui Que ela me ajuda na pesca Deixa eu ver se eu acho ela Fishing Aqui Pegar peixe com mais eficiência Eu tenho uma experiência sobrando Então Eu vou upar tudo Nisso daqui Olha A gente perdeu uns 100 de experiência Nessa brincadeira Vamos equipar Eita Dropa lá no meio do mar, né? Eu pulo atrás E Vamos pescar Olha É Primeiro peixe Não Deu ruim Não deu ruim Ae Pesquei aqui um peixe Vamos ver Se deu alguma sorte Não Nossa Esse aqui é muito difícil Opa Vamos lá 3 de experiência Caraca E o Nemo aqui É Eu vou fazer 3 tentativas Essa aqui é a terceira A primeira Pra valer lá Não deu muito certo Então eu não contou Vamos ver agora Se a gente consegue dar Alguma sorte Cada vez eu tô jogando Mais longe de mim, né? Muito obrigado, gente Opa Vamos ver Agora o Nunca, hein? Nunca Fui Pra mim já deu Já Não tem paciência De ficar pescando, não Eu pescando E o que passa Atrás da minha casa Que eu ganho mais Eu nem sei se lá Tem chance de dar Essa lula muito louca Eita Sai daqui, maluco Olha Por que que eu tô sendo Mandado pro teto Do meu helicóptero Mó violência isso Vou abastecer Antes de ir embora Ninguém tá abastecendo Esse galão aí, não? Vocês tem que abastecer Isso daqui Como é que eu vou ficar Abastecendo meus helicópteros Quando eu ia pra cá? Fica complicado, né, amigo? Eu trouxe combustível pra vocês E empreendei duas hordas Zumbi Pra conseguir combustível E vocês nem pra reabastecer Ah, não Vou embora Nem uma bandeira aqui, não, né? Só por garantia Vão pra casa Será que eu consigo Pousar em cima da minha casa? Eu preciso arrumar Um heliporto logo Dois, na verdade, né? Que eu tenho dois helicópteros E esse pato É uma pista de pouso Aqui, dá pra fazer, hein? Será que compensa? Vou tentar Pousar aqui em cima Vamos lá Todo cuidado é pouco Ih, e, e, e Chegamos Meio errado Uh, quase que eu caí fora Depois eu coloco Alguma coisa pra Não ter nenhum risco Do meu helicóptero Cair ali Ah, e o rio que eu falei Que passa atrás de casa É aquele rio ali, ó Depois eu vou tentar Pescar ali pra ele Vai que eu dou alguma sorte Não sei nem se é possível isso Eu tenho experiência Guardada aqui 410 Não, na verdade Aqui tem 720 E aqui tem 1200 Mas galera Eu vou tá encerrando Esse episódio aqui É, coloca nos comentários Se tem alguma coisa Que vocês querem Que eu coloque em prática No próximo episódio Mesmo todo mundo Que assistiu até aqui Se vocês curtiram Bora deixar o like Metróleo o like É muito importante Ajuda pra caramba Ajuda a compartilhar Na sede de sucesso Também se for possível Na descrição Tem a playlist Com todos os episódios E não deixe de conferir Todos os vídeos E sérios Que estão rolando no canal Mas por enquanto é só Nossa, ainda tem coisa Pra caramba Pra gente fazer Eu pensei que já tava Quase no final Meu Deus do céu É por enquanto é isso aí E obrigado mesmo Todo mundo Pelo apoio Na jornada Overground Muito fera aquilo E nos outros vídeos Do canal também Que tá insano Mas por enquanto é isso aí E vamos que vamos Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E... Partiu! E...